Música É, então lógico, a nova fase do Game Pass começou É, então lógico, sem pudor nenhum e sem dó, a Microsoft deu a chapuletada inicial de Black Ops 6 no Game Pass E começaram as publicidades, mitológico, pois é Diante de insiders aí nas redes sociais que estavam falando que a Microsoft não poderia divulgar Que COD Black Ops 6 estaria no Game Pass nos vídeos, nos seus vídeos promocionais Eles divulgaram isso lá no X, na época ali, muita gente comentou isso daí Até o próprio Destin comentou algo desse tipo Que a Microsoft não teria o poder divulgar que a AutoDuck chegaria no Game Pass, o Black Ops 6 Falei, poxa, que vacilo, mas a Microsoft pode em outros meios divulgar isso daí Ela poderia divulgar nas redes sociais sem ser em vídeo É uma divulgação não tão grande, mas ela poderia divulgar E de repente, ela vai lá e me taca um trailer com o Game Pass estampado ali Pra começar a espalhar a palavra que Black Ops 6 vai estar no dia 25 de outubro Day 1 no Game Pass, mitológico, que delícia, né? Game Pass, PC Game Pass Que maravilha, né? Um jogaço, um blockbuster Eu sempre falo pra vocês, vai ter muita gente pra jogar E que, né, com isso, são os donos de Xbox É muito jogo bacana chegando no Game Pass E ainda você vai ter um jogo blockbuster Que custa ali 300 de lavagem cacetada Pra você jogar no Game Pass Essa não tem como Com certeza a Microsoft já começou os preparativos Pra chegar desse jogaço no Game Pass pra você Que traz homólogos, que traz campanha, que traz multiplayer E tá tudo bonito Multiplayer muito bem aceito Bateu o recorde ali de jogadores no seu beta Você vai ter uma campanha mais investigativa E você vai ter o modo Zombies que resgata lá de trás A essência deste modo Que vai trazer muita gente pra conferir Muito legal, né, mitológico Muito legal ver a Microsoft ali já divulgando Sem filtro nenhum Vamos tacar Game Pass em Black Ops 6 É assim que funciona a Microsoft Fiquei contente de ver aí esse trailer E eu queria trazer pra vocês isso Queria trazer pra vocês O quão importante a Microsoft começar a divulgar isso Nos vídeos promocionais de Call of Duty E começou, hein Será que vem mais por aí? Será que vem mais divulgações aí? Eu acho que a hora que chegar perto Eles vão divulgar mais um trailer Mas poxa, só de divulgar um trailer Que vai vir no Game Pass ali Já é muito bom, né, mitológico Com certeza é muito bacana essa atitude da Microsoft aí E com certeza tá aí Vai vender rios de assinaturas No Game Pass e no PC Game Pass Parabéns aí E bora aguardar dia 25 de outubro Pra jogar Day One no serviço da Microsoft Esse jogaço blockbuster Comenta aqui embaixo se você tá louco Pela chegada de Black Ops 6 Eu não vejo a hora Beleza? No jogos com mais a guarda esse ano Se não, com mais a guarda Eu sou muito fã de Call of Duty Quem me conhece sabe, mitológico Eu vou ficando por aqui Se você gostou Acho que a Microsoft detonou nessa Deixa o seu hype Curta e também inscreva-se no canal Fiquem em paz Felicidades sempre Falou! We on a mission Take action, adapt Set out the guns and attack Got the plan and the vision We on a mission Empty the clip, let off every round Rely on the whistle or hold you down Won't stop handing off in the ground We on a mission Got the plan and the vision Survival of the fittest We on a mission We on a mission The end of the audit Sounds like We on a mission We on a mission Ship We on relationships We on a mission 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 Obrigado.